Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu falarei sobre a atualização do Galaxy S20 FE com essa última atualização que teve do patch de agosto em que muitas pessoas estão reclamando que o aparelho não está mais fazendo carregamento rápido e que o aparelho está sofrendo muitos bugs na sua câmera. Uma câmera que eu acho excelente. E não é a primeira vez que esse bug feito por alguma atualização chega no Galaxy S20 FE. Em dezembro de 2021, a Samsung lançou a atualização de patch de dezembro em que ao utilizar o Wi-Fi 5 GHz, ele não conseguia manter a velocidade da internet por muito tempo. Se você tinha uma internet de 100, 150 megas, após 10 minutos de uso a velocidade da internet caía para 10 megas ou 15 megas. Quer dizer, caía para 10% da velocidade real da sua internet. E agora, nessa atualização de agosto, a Samsung lançou uma atualização novamente quadrada em que buga o aparelho de todo mundo que tem um Galaxy S20 FE. Então, preste muita atenção para você que não atualizou ainda que você não tenha colocado a configuração em atualização automática. Eu recomendo você que tem todos os aparelhos, não importa a marca que seja, para você desativar a atualização automática do aparelho. Eu desativei do meu Galaxy S20 FE, eu desativei do Galaxy M52, eu desativei do iPad 9. Eu nunca deixo a atualização automática para o celular. Eu decido quando quero atualizar o aparelho, porque primeiramente você tem que ver se existem muitos bugs, você tem que ver na comunidade da Samsung, você tem que ver na internet se existe algum bug com aquela atualização. Bom, você pode não sofrer o bug, porém, muitas pessoas podem sofrer e isso acontece. Uma pessoa pode sofrer aquele bug que todo mundo está reclamando e a outra pessoa pode passar batido. Isso acontece e é normal, embora seja o mesmo aparelho, isso é normal e acontece. Porém, muitas pessoas estão reclamando aqui, como no site da Canaltech, como a gente vai ver aqui. Uma recente atualização fez o carregamento rápido do Galaxy S20 FE 5G. Aqui fala 5G, mas pode ser também para o 4G. Parar de funcionar, relatam usuários nas redes sociais e no fórum da Samsung Members. Ao instalar o pacote de segurança de agosto, o aparelho reabastece a bateria em velocidade bem mais lenta do que antes, mesmo conectada a energia com carregadores oficiais de 25 watts. A solução temporária, segundo comentários, é desativar o carregamento rápido. Então, para você ver que como uma atualização pode mexer totalmente com o aparelho, pode melhorar o aparelho como também pode destruir. É isso que leva muitas pessoas a acreditarem em obsolência programada, que mesmo um aparelho sendo muito bom, qualquer aparelho pode ser destruído ou pode ser arrasado com uma atualização muito simples. Em outro site, no TudoCelular diz que deu ruim, o Galaxy S20 FE sofre com bugs de carregamento e câmera após a atualização de agosto. Então, todos eles estão relatando problemas, principalmente com carregador de 15 watts, com 25 watts, não é apenas 25 watts e principalmente na sua câmera. Então, como eu falei, não é a primeira vez que as pessoas sofrem com a atualização da Samsung para o Galaxy S20 FE, embora aqui está falando 5G. Porém, algumas pessoas desde o início do ano de 2021 sofreram com um bug muito grave no seu Wi-Fi, mas que muitas pessoas estão falando que o bug foi consertado. Mas demorou muito tempo e agora está com esse bug com a atualização de agosto. Então, preste muita atenção, faça o que eu faço nos meus aparelhos, desligue e desative a atualização automática dos seus aparelhos, que não é bom deixar a atualização automática. Seria bom, mas infelizmente não é. A atualização que vem para corrigir o aparelho pode piorar o aparelho, pode deixar o aparelho praticamente inutilizável. Então, é sempre bom deixar desativado. Eu sei que é seguro deixar o aparelho sempre atualizado, mas desative, fique de olho na internet, entre na comunidade da Samsung, se você tem um celular da Samsung, ou da Motorola. Então, pesquise bastante antes de atualizar o aparelho, que o aparelho realmente pode ficar totalmente inutilizado. E, como eu falei, é por isso que as pessoas acreditam em obsolência programada. Mas, eu prefiro acreditar que a Samsung ou nenhuma fabricante faça isso com seus aparelhos, embora tenha uma fabricante que já foi até condenada por isso na Europa, por obsolência programada. Mas, isso não é o assunto desse vídeo, é para falar apenas do Galaxy S20 FE, que mesmo com os bugs que teve desde o final do ano passado, com o negócio de Wi-Fi, eu sabia que ia melhorar. Eu recomendo ele aqui no canal, porque eu tive ele. É um aparelho muito bom, é um aparelho que vale a pena comprar, tem uma excelente câmera, tira excelentes fotos, grava vídeos com extrema qualidade, e dificilmente você vai encontrar um aparelho que tenha a mesma qualidade do Galaxy S20 FE, com o preço que ele tem. Esse foi o vídeo, apenas para você prestar atenção na atualização, de só desativar a atualização automática, antes de atualizar o aparelho, pesquire sobre aquela atualização, e se tiver tudo certo, se ninguém reclama sobre aquela atualização, atualize que vai ser sucesso para você. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui no vídeo, inscreva no canal, ative o sino, que vai ajudar muito no crescimento aqui do canal. Se você tem alguma dúvida, é só comentar aqui no vídeo com a sua dúvida, pode ser a dúvida de muitas pessoas, e pode virar um tema de um vídeo. aqui no canal. Então, nos vemos no próximo vídeo, até lá, e fui!